Simon, o que que você tá fazendo aqui? É, eu que te pergunto Você tá me seguindo, é? Agora você tá me seguindo? Eu não acredito que você veio até aqui atrás de mim E como é que você sabe meu nome, hein? Bom, eu... Você acabou esquecendo o seu diário Não acredito! Você leu o meu diário! Não era pra você ter lido o meu diário Quem mandou você ler? Calma, garota, calma Você tá muito nervosa Eu tô nervosa sim Eu sei que uma pessoa achou meu diário E ela está lendo Quando eu devo ficar, hein? Bom, é natural que você fique nervosa Mas quem deve explicação pra mim é você Por que que o seu diário tem o nome da Lolita, hein? Eu não tenho nada que te explicar Eu quero meu diário de volta Eu quero saber por que que você colocou o nome da Lolita no seu diário Eu sou fã da Lolita pra sua informação Eu tenho um fã clube dela no Brasil E o que me interessa, eu quero meu diário de volta Calma, calma, eu não li o seu diário Fique tranquila E como que você sabe meu nome, hein? Você deve ter lido meu diário Não era pra você ter lido Não era! Calma Você precisa se acalmar A mentirosa aqui é você Eu não sou mentirosa, Simon Não me chama de mentirosa Porque você não me conhece Nem você Você não me conhece tão bem Como que você fingiu que me conheci Fingiu que era Lolita, hein? Me explica isso Eu sei lá Eu tava... Eu tava querendo... Ai, eu não tenho o que te explicar Me devolva o meu diário agora Eu te procurei pra te devolver o seu diário Mas você saiu correndo Não me deu tempo Calma, calma Eu não quis ficar naquele lugar Você mentiu pra mim De tudo isso, você foi a mentirosa Você mentiu sem precisão Eu não menti sem precisão Eu só estava querendo ser como a minha grande artista é Eu sou fã da Lolita Eu conheço a Lolita muito bem Você acha que você iria se passar por ela Diante de mim? Eu não sabia que você conhecia a Lolita Eu não sabia Para com isso Onde está meu diário? Me devolve, por favor Eu vou devolver o seu diário Fique tranquila De tudo isso A grande conclusão que eu te dei De você Você é uma grande mentirosa Sua farsante Simon Volta aqui, Simon Eu não terminei Eu não terminei, Simon Eu não terminei Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you I'll be watching you Gente, que gritaria é essa lá dentro? Eu estou escutando a voz do Simon E o nome dele também Bom, eu preciso saber O que é isso? Gente, vamos embora agora Eu não quero mais ficar aqui Simon, o que foi lá dentro Que você estava gritando? Me conta Não interessa Vamos embora agora Simon, vem aqui, Simon Eu preciso saber O que está acontecendo Simon? Ai, Lolita Ai, que raiva Eu não acredito que eu estou passando isso aqui Ai, eu quero ir embora Lolita Você aqui também Você aqui também Quem é você, garota? Lolita Eu sou sua fã Lolita Sou eu, Andressa Eu sou sua fã Eu sou presidente do seu fã clube no Brasil Sai, garota Eu não quero saber de nada que acontece no Brasil aqui Lolita Mas Eu amo você, Lolita Eu sou sua fã Por favor Eu preciso tirar uma foto com você Minhas amigas do Brasil Vai adorar ver você Eu acabei de passar um constrangimento aqui Você precisa me ajudar Ai Desgruda Me dá um abraço, por favor Solta Quem você pensa que você é, sua nojenta? Sai de perto de mim Eu não te conheço E nem quero te conhecer Sua garota pertinente Ai Lolita Olha aqui Você vai limpar isso aqui Olha Limpa E ajoelha no chão Que esse é o seu lugar Lolita O que que é isso? Ai Me solta Essa garota Impertinente Vem me incomodar até aqui Você acredita nisso? Lolita Se acalma Aqui também tem paparazzi Eu não tô ligando pra paparazzi da Argentina Vamos embora daqui Ai Garota Me desculpa Ai Eu não acredito nisso Eu tenho faro, Eleonora Eu tenho faro de mulher, Eleonora Aquela garota Tava discutindo com o Simon Eu sei disso Calma, você não viu nada Eu sei Foi ela que fez o barraco com o Simon lá dentro Eu escutei a voz dela Identifiquei ela Calma, você tá muito nervosa Por que que você foi bater na garota? Não se faz isso Ela é sua fã Não me interessa ter fã aqui na Argentina Você já pensou? Fã aqui na Argentina Olha aqui Eu não tenho interesse ter fã em Argentina E muito menos uma garota impertinente como aquela Que vem me perturbar aqui Eu vim aqui pra descansar Achando que aqui não ia ter esse Zé Povinho Essa garota é um Zé Povinho E eu sei Ela tem alguma coisa com o Simon Meu faro de mulher Não deixa eu enganar Eu percebo só de olhar E eu vou descobrir Calma, Lolita Calma, Lolita